Confirmado, acabou o namoro de Jéssica Ataíde e Diogo Amaral. Foi através de um texto partilhado nas suas redes sociais que Jéssica Ataíde confirmou esta quinta-feira, dia 18, aos fãs que está separada do ator Diogo Amaral. O casal foi pai de um menino, o bebê Oliver, há apenas três meses. Este não é o texto que imaginei escrever no momento da divulgação deste projeto. Mesmo começa por explicar a atriz que resolveu confirmar a ruptura no mesmo dia em que lança uma produção feita para a revista Vogue Portugal. Trata-se de um desafio, onde a publicação acompanhou a gravidez e os primeiros tempos de vida do Oliver. Viu-lo porque sabia que daí viria um conteúdo lindo e feito por uma equipa que sempre me respeitou. E foi isso que aconteceu. Estou muito feliz com esses oito episódios que mostram de forma verdadeira e honesta aquilo que vivi nesses últimos tempos. Conta, passando depois para a grande revelação. Apesar de anunciar agora que eu e o Diogo já não estamos juntos, queria deixar claro que decidimos avançar na mesma com a publicação deste projeto porque o adoramos de verdade. É um projeto sobre amor, tal como era o objetivo, várias formas de amor e de amar. Completou, confirmando desta forma o fim da relação. Também, o ator usou as suas redes sociais para falar sobre a separação. Há uns meses atrás, surgiu a ideia de criar um projeto que acompanhasse em vídeo a gravidez do Oliver e os seus primeiros dias cá fora. Meses depois, ele aí está, retratando esta viagem que é a chegada de um bebê. Apesar de hoje, eu e a Jéssica já não estarmos juntos, continuamos comprometidos com aquele que é sempre a maior expressão do amor, o nosso Oliver. Lê-se na publicação. Lê-se na publicação. Lê-se na publicação. Lê-se na publicação.